Tirar e não machucar a raiz, ó, se vir assim, ó, tá ótimo, você já vê que é uma planta que vai pegar, por quê? Porque não, não, a raiz, ó, tá aqui o torrão, vocês podem tirar só um pouquinho dessa terra aqui, ó, pra entrar água, né? Ó, tá vendo, ó, só um pouquinho, sem prejudicar a raiz, porque às vezes a água é difícil de entrar aqui, então eu gosto, depois que pega a plantinha, ó, tá vendo? Porque aqui sempre fica sequinho, daí eu faço um buraquinho aqui, ó, coloco, coloco, tomo bem cuidado pra não machucar, daí saem umas folhinhas, ó, ó, tá vendo? Então, eu não gosto de plantar muito perto da beirada, porque eu acho que às vezes a raiz fica ali e machuca, então eu gosto de plantar mais pro meio, assim, pra ter espaço depois pra crescer, tá? Ó, lógico, eu vou colocar mais terra aqui, gente, ó, eu tô mais terra, ó, ela tá murchinha porque ela precisa de água, daí eu vou regar ela. Mesma coisa com essa aqui, aperto desde lá de baixo.